Yeah, yeah, ah, yeah, yeah Skyline azulão de roda, preta, vidro escuro Dando fuga no Natan, sem precisar usar tônio Entro no beco de ré, eu quero ver vocês pegar Eu não vou do drive-by, dentro do meu jugular Esses bota não aguenta, vão ter que daqueteia Mano, o TT tá dando fuga, quero ver eles pegar Sou o terror da speed, sou o terror da speed GTM, eu derrubo o Amarok e eu dou pitch Sou o terror da speed, mano, sou o terror da speed GTM, eu derrubo o Amarok e eu dou pitch Hoje a firma tá forte e os vuzil tá envelopado Dando fuga lá do fleca com a gata do lado Me chamam de raridade porque eu tô enjoado Me chamam de raridade na fuga, tô enjoado Acionado meu skyline, já deixei no modo turbo Salve, burro, pode vir a core e tudo que eu derrubo As vezes dobraciada, é que eu sempre tô veloz Indignada, tá florzinha porque é o drag na voz Dando fuga, tô suave, na curva tô a 120 Conduzindo o skyline, meu nome é terror da speed Seu terror da speed é ruim de pegar Fala até que eu uso shit pra ter mais velocidade Pega a chave, já destrava o golpão, põe balaclava Que hoje vou dar perdido na core speed blindado O Natan ouviu no rádio o que é fuga dos menores Já botou no loto... Meu irmão, que fuga foi essa, hein, do... Cê é louco, mano? Ô, esse skyline do meu pai que é muito brabo, véi Cê é louco, é mais rápido que o meu, véi É, só que eu acho que eu quebrei ele, né, mano? Uma batidinha ali, mano, acho que não tem problema não, né? Vou levar pro mecânico dele, vou pedir pro mecânico dele Arrumar esse carro, mano Pra não contar nada pra ele, véi Não, moral, mano, meu pai só pediu pra eu buscar ele na revisão, mano Não, não passei, não... Véi, também, né, tinha que ter uma blitz, né? Lógico que a blitz não vai parar um carro de corrida, né, véi Lógico que eu não soube, se eu não vou ficar nem no topo documento do carro Parar na blitz Eu não sou nem louco Nossa, bateu o carro Não tem problema não Bate não, né, ralou ali, mas não tem problema não, véi Caraca, meu problema é se eu nem se aparecer aqui de novo, mano Nossa, eu tô passando na frente da DP, né? Eu sou um jegue também Véi, mas é o seguinte Ele vai lá na garagem do meu pai E... Vou lá pra casa da Lívia, mano Vou pedir pra Lívia me buscar, véi Que porra, mano A fuga que eu dei aqui Tá de sacanagem Que foi a melhor fuga que eu dei até hoje, mano Ih, caralho Tô no lugar errado, mano Que que tem saída, tem Que que tem saída Véi Isso é louco, mano É o que eu falei pra Lívia, mano Que eu ia só fazer um negócio, véi E olha a demora Já tô três horas aqui, né Rodando o fuga da polícia Mas é isso, mano Ainda bem que o pai sabe dar a fuga, né Ainda bem que o pai sabe dar a entrar em B Inclusive, elas, né O pai jogou muito GTA Fica um amor, polícia Calma o amor Aham Pensando no que é o que, rapaz Tô na frente da DP Só pra chamar a atenção de novo Não, vou cortar de tiro, ó Toma Não quer chamar a atenção não, filho Agora eu quero ver pegar o Skyline preto com faixa azul, tá Toma Vamos colocar a placa também Hoje o pai tá embaçado, tá Deixa eu ir lá Logo ele vai ficar aqui, véi Meu Deus, mano O meu pai vai descobrir que eu tô fazendo isso com o Skyline dele Ele me mata E olha que eu tenho o meu ainda, hein É isso, véi Deixa eu ir lá Ah, vou chamar a carta aqui, mano Ô, doigão Ô, doigão Fala pra mim, pai Mano, que estilo é esse, véi? Fala comigo Ah, você anda todo feião, hein, véi Meu Deus do céu, parece que tá de luto Ô, vamos pra faculdade ir Vai? Vai, é isso mesmo? Chinelo? Eu vou lá Então, vamos, então, vai E aí, doigão Pode ir, assim, vai pra faculdade Você tá agredindo a moda, hein Você tá agredindo a tutão de Nike? Ô, eu acho que o Jack tá bravo ainda comigo Ah, só o Jack tá bravo aqui, hein Não sei, não, tô fechando Ó, os coitou, os coitou, o que me dá pra te falar lá Não sei, ainda tem que te falar em inglês Coloquei o neninho lá Vendo de rato E aí, doigão E aí, doigão E aí, doigão Tá bravo ainda? Tô Cai Cai Tá brabão, véi Que que ele fez? Eu tô pegando a irmã dele, hein É a Lívia e a irmã deles, assim, tá Caralho, doigão Ô, doigão Pegou uma irmã de amigos Ô, doigão Não, 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 não chega perto Não chega perto Ó, conversamos de um metro Ô, doigão, tá de boa, mano Relaxa, velho Ó Ó Eu mando o que ele fez Tá me contando, acho que todo mundo tem outras irmãs, né Mentira, 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 mentira Isso aí é mentira É mentira É mentira, ó É mentira Ela não é desse... Que? Que isso? Pera, eu não entendi É, é, é Olha ali pra trás ali, ó No portão No portão Ajuda ela lá, velho Meu Deus Ô, mulher Ô, mulher Ô, vira pro outro lado aí, galera Ô, ô Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Nossa senhora Ô, Kaique Tá, vai, ó Ô, caceta Ô, caceta Ai, ai, ai Ai Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Eu que ajudei, Kaique Ajudar ele no cara aí Não, não, eu vou ir pra faculdade, mano Não, você também vai me dar caramba também Né, ô Punha, então Essa moto, Kaique, vai ficar aqui na minha frente, cara Ô, homem Ô, mãe, você tem que ficar mais tranquilo, velho Calma, meu Ô, eu tô bom Ô, eu tô bom Ô, mãe, tem remédio Não, moleque, eu... Você não confia em mim, não, né Você é meio maluco, mano Como eu vou conseguir um carro Eu tô suado com ela Eu acho, né Entendeu? É Não fui eu Fui atrás dela, tá? É, só É, rapaz Deu pior, deu pior Não tem medo de passar parro de corrida na frente e tudo Não Ah, na parro de corrida, eu só acredito que eu ajudei uma fuga com o estelete do meu pai Entendeu? Entendi O cara fica parado e quando volta, vai pro problema Não, tipo, velho Foi uma fuga daora demais, velho Viu até helicóptero, né Só que tipo, eu não tava com o meu, eu tava com o do meu pai, tá ligado? Aquele preto Ele tem Então, tava com ele Que ele pediu pra eu buscar lá no interior Tava na revisão Aí Na volta, não tinha lá o blitz Aí eles queriam pagar, passar, né Porque é skyline, né Só porque skyline é um carro de corrida Dei meia volta e comecei a fuga E eu tava sem o documento do carro, né Que o meu pai não me deu Sabe? Não Não Mas ficou outro Aí deu Qualquer Entendeu? Entendeu? Mas, conseguir dar a fuga, o mecânico tá arrumando o carro, né Porque eu quebrei o carro Eu quebrei o carro, todo o meu indicamento Não Se tiver carro quebrado, não é corrida É, então É isso Se não Se o carro chegar inteiro, é porque é corrida Nutella Não Sim, é Qual o nome é? F1 É, F1 É, F1 Aí, o cara chega tudo aí Passa um skyline, velho Não, porque eu não tô acelerando, não Tô andando mais de boa, né Pra você pegar confiança em mim Entendeu? É, é isso mesmo É Vamo aí, rapaziada Vamo lá pra salão lá, velho Nossa, você tá feio, viu Caiqui Aí, mano, eu tô falando Caiqui O que é isso aí, rapaziada Para de fumar, velho Ai, que eu morrei, cara Nossa Só vai, Cleber Não quer ficar feio dele współ Olha,Porador Fica quieto Ui Parou, parou Parou, parou, parou E ai, doido, qual foi? Olha o seguinte, tá vendo esse doido aqui ó, a chave na chave, a gente foi no racha, a gente mou com racha, ficamos lá mais de duas horas esperando, não chegou esse otário. Isso é verdade nerdzinho? O que que é verdade? Duas horas esperadas, o cara não chega. Seguinte, seguinte, por que você vai quebrar o carro do maluco? Por que a gente ficou duas horas esperando, macabulou o maluco aqui pra quebrar. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. O problema é se o carro não é teu, o carro não é teu. Cleber, só pode quebrar. Se quebrar, vai... Ah não, vai, 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 vai. Parou, 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 parou. 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 Seguinte, doidão, o moleque não sabe, ó, seguinte, só porque o moleque tá de Supra, tá ligado? Não define que ele sabe correr, entendeu? É isso mesmo. Não, o moleque não sabe correr, doidão. Eu dei o carro pra ele. Eu dei o carro pra ele. Acalma aí nerd, se você quiser correr, você corre comigo, entendeu? Vamos. Você quer correr mesmo? Vamos. Olha, calma aí, eu não vou correr agora não. Não sou eu te corrigir o dia não. Não vai correr de noite, lembrou? Pode ir, pode. Cleber, você vai correr com ele, eu vou, doidão. Ô nerdzinho, 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 nerdzinho. E aí, nerdzinho? Eu tenho que desligar, madura. Eu tenho que botar no oficina, eu dou coisa de novo, vou poder arrumar esse carro aqui. O Dani ficou alguma coisa no motor? Pelo menos, não, né? No motor não, mas o que foi que eu vou tentar dar pra frente? Eu vou ir, tudo corto, mano. Tá bom, Jeff. Não, tá dando nem sinal, que vai o que os caras fizeram. E foi os caras que deram em cima da sua irmã, quando eu conheci ela, tá ligado? Tipo, eles deram em cima dela, tá ligado? Aí... Ah, cola aqui, deixa eu contar a história, vem aqui. Conta, conta, conta. Vem aqui. Tipo assim, foi no primeiro dia de aula, tá ligado? Nem conheci a sua irmã, sabe? Tipo... Uhum, uhum. É... E eu tava na aula, aí eu tive que voltar depois, né? Aí ela veio, me chamou, perguntou se era um dos roxos e tal. Porque falaram que os roxos chamaram ela pra correr e... E... Engadaram ela, tá ligado? Aí tipo, falei que não era, tal. Aí... Meio que tipo, foi virando amigo, tá ligado? Primeiro, eu e ela foi amigo, entendeu? Aí depois que rolou tudo, entendeu? Que foi no passeio do Yash, entendeu? Aí foi esses caras que chamaram ela pra um rastro, né? Onde fica a Capitão? Não, não, doido. Relaxa, doido. Calma aí. Mas eles não mexem mais com ela não, tá ligado? Caraca, esse cara aí. Não, mas quem vai mexer por causa de agora vai ser eu. Esse que é aí, doido? Aonde? Fica esse. O quê? É aquele doge, ativo. É aquele doge? Não, o doge que eu peguei é um, é outro. Ah, eu peguei, você tá indo embora assim. Ah, não, 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 não. Não, eu tava, eu vou saindo. Oi? Reposso, quem é? Doido, leva seu carro lá pra coisa, tá ligado? É, eu vou pra cima dos caras, deixa eu comprar ele desses vox aí. Bele, leva lá aqui, depois, de noite não vai lá com o correio, demorou? Você vai comigo? Beleza. Esses caras vão correr hoje. Mas que eu falo? Mas, doido, aí hoje eu vou correr contra eles, tá ligado? Porque desafia o nerdzinho, só que o nerdzinho não sabe correr, mano. Tem que ensinar ele a correr, tá ligado? Vai foda. Mas. Eu vou ter que correr pra eles. Pra ele, entendeu? Vai fazer o quê agora? Acaso esse doidão. Que doidão? Do forjo. Brincadeira, não fazer nada, irmão. Por quê? Não, porque eu ia falar que tem um deles espionando, mas ali na porta ali, ó. Ah, peraí. Eu vou entrar lá. Vai lá. Volta aqui, desgrava. Meu Deus do céu, velho. Caraca, Dan. Na moral, o nerdzinho arruma cada confusão que tem que ajudar ele, velho. Porra. Já corri, ô, vou ter que correr hoje de novo. Arrua, pega os pôs do divone. Estraguei a cara do moleque. Meu Deus do céu. Eu não, Dan, vou dormir. É o Kaique, bichinho de rocha, viado. É, o quê? Ai. Quem é, Dan? Doidão, era o Kaique, mano. A cara dele é tudo estragado, né, filho? É o Kaique. É o Kaique, ô, Kaique. Ô, doido. Amor, ô, doidote. O cara troca de blusa desse jeito, tá? Não, não sei, Dan. O cara defleste, filho. É. Mas é isso, mano. Eu vou entrar ali, vou tirar um cochilo. E aí? Nossa, um trem do mato ali, velho. Vou entrar aqui? Aê, ô, Jeff. Você não viu sua irmã por aí, não? Não. Desde quando cheguei, não vi sua ela. Chegou de onde, Dan? Hoje aqui. Ah, tá, porque eu falei hoje. Ah, bem, né, porque eu queria aproveitar com ela, entendeu? Aí, já canta aí. Entendeu? Sim, senhor, seu quarto tem estufa. Eu vou entrar lá, você tá rasgatudinho. Vou falar comprar um facão. Não. Falou. Não, Dan. Falou. Meu Deus, deixa eu entrar aqui, vai esperar tarde de noite. Vou jogar um... Acho que eu vou jogar um... Um hog... Não, vou jogar um... Um RPzinho. É isso. Um farmar no RP. Nerdzinho. Opa. Seguinte. Relaxa, entendeu? Vai dar tudo certo. Demorou? Demora. Vamos comer tudo esses caras aí. Não, nerdzinho, não fala isso, não. Entendeu? Já sabe o motivo. Só sabe o motivo. Já sabe o motivo. E aí, doidão? E aí, seus putos. Nerdzinho. Ah, é, Kleber. Claro que tu não sabe falar, né, velho. Seguinte, ó. Falou aqui, né, que tá... Ó. Vamos, vai querer correr agora, então? Pode ser. Vai correr você e o Kleber. Depois eu... Não, não, não. Eu sei se você ganhar. Não, vai ser vocês dois, entendeu? Contra. Quem que vai correr? Vai ser você ou... Vou comer tudo. Vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. Mas é o seguinte... Tá em choque, doidão? Seguinte, seguinte... Não, para com esse boneco, eu sou nerd e se quer do boneco. Levanta aí, né. Peguei seu... Eu tô trazendo, eu tô trazendo. Seguinte, eu tô trazendo. Vem aqui, vem aqui, doidão, vem aqui. Fala aqui, vem aqui, vem aqui você. É o seguinte... Eu quero apostar o 350Z. Se eu ganhar, eu quero o 350Z. E se você ganhar, eu te dou 200 mil reais. 200 mil dólares. Pode ir par. Pode ir par? Mas peraí, peraí, peraí. Peraí, já volto, já volto, já volto. Beleza. Aí, nerdzinho. Opa. Ô, nerdzinho. Pode ir dar um o doidão, ó, doidão. Cê é uma volta, cê é uma volta. Vai, vai, bora, 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 bora. Aí, nerdzinho. É o seguinte... Eu não vou correr, não. Demorou, você que vai correr, beleza? Você que vai assumir a responsabilidade aí. Beleza. Beleza? Então, já sabe. Vou pegar a matemática, por favor. É. Ó, sem roubar, hein, rapaz. Sem roubar, hein, mano. Sem bater e já sabe, né? E, ó, já vou avisar pra você. Quando cê for ali na frente, para o carro, freia que ali é um... Um, 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 um oceano. Ó, o oceano, demorou? Oceano ou o rico ali? Beleza? Beleza. Beleza. Ó, vai. A terceira puzinada, hein. A terceira puzinada, hein. A terceira puzinada, hein. É, rapaz. Cê perdeu. É, por que o lugar tá rola? É. Cê só perdeu porque cê rodou, né? Na primeira puiva, né, filha? Cê tá o inventário. Só pra defender, como é que cê tem? Mas, ó. Tô devendo, né? Eu tô defendendo aqui com o carro muito potente, tem que acelerar o copo mudou. Vai sim. Nem deixando, Cleber, só. Nem deixando ele ganhar, Cleber. Nada do céu. Tambara, cara. Tambara. E aí, não? Não compensa. E aí, Edu? Tá criando aqui, ó. Isso que é, tudo. Gente, ó. E aí, mano? Paga a metade. O deles perdeu. Ah, não. Eu subiço nessa. Vocês só ganharam porque não era isso. Eu deixei. Eu deixei isso. Vamos lá pro cê, então. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Nardin. Aqui pra vocês, mano. Pera aí. Ó. Eu ainda vou mamar daqui. Vamos embora, Nardin. É isso, Nardin. Perdeu, mas a vida é assim, mano. Vamos embora. Vamos embora, Nardin. 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 Obrigado.